19 de julho de 2024, chegando aqui mais uma vez para o Hallelujah, hoje sexta-feira, hoje teremos, além da missa, celebração, adoração, teremos o show do padre Fábio de Mello, além de outras atrações, né? Então estamos chegando aqui, 26ª edição do Hallelujah, hoje, terceira noite. Olha aí, a trufa aqui está de R$2,50, lá embaixo está de R$5,00, água de R$1,50, você não vê. Acaba, bom. Aquele precinho que cabe no seu bolso, vai dar uma trufozinha, pode gravar nosso trabalho, nosso serviço social, da nossa comunidade, me ajude. Pode gravar aqui. Aleluia só, onde você chegar? Não faça eu ficar de joelho, não faça eu ficar de joelho. Como é que é? Me ajude, me ajude. Vamos para o pastor, vamos para o pastor. Aquele precinho que cabe no seu bolso. Qual é a comunidade de vocês? Hã? Qual é a comunidade de vocês? Canidete. Canidete. É a comunidade de xalão. A comunidade de xalão de Canidete. Olha o pessoal aqui, a alegria, a 27ª edição do Hallelujah. Ei, dá um alô aí para o pastor ao vivo. Aquele precinho que cabe no seu bolso. O pessoal de Candidate, não é isso, Candidate? É. Olha aí. Hallelujah 2024. Hallelujah, a 26ª edição. Passando aqui, o pessoal aqui já virando as trufas. Então você aqui vai, vem para o Hallelujah, tem muitas coisas. Esse aqui é da entrada da rua Antônio Ferreira. Você vem pela Silas Munguba, desce ali. São mais ou menos nove e dez, nove e quinze, né? Muita gente já chegando. Já teve a missa. A missa foi às seis horas, dezoito horas, né? E mostrando novamente aqui as barracas, né? Vamos chegar mais próximo ali das pessoas. A gente chegar naquele ponto lá, que é o ponto da entrada do condomínio, né? Na Cidade da Paz. Então a gente vai chegar lá no ponto ali. Então vamos caminhando aqui. Olha aí. Isso é uma caminhadazinha só. Aqui é antes, é antes de chegar na Cidade da Paz, onde está acontecendo o Hallelujah da sua 26ª edição aqui em Fortaleza, Ceará. 19 de julho de 2024. Então vamos caminhando aqui, olha aí. Olha como vem gente ali. Vamos lá, pessoal, aqui. E aqui você tem as barraquinhas com lanche, olha. Como eu falei ontem, muita coisa boa. Olha, muita coisa boa, olha aí, ó. Buxo cheio aqui, ó. Buxo cheio aqui é fogo. Só coisa boa aqui pra você comer, olha aí. Então você que vem pro Hallelujah, olha. Só que faz comida em casa não. Vem comer aqui, ó. Bom, barato. Buxo cheio. Tem outras barracas ali, então passei nessa aí. Pessoal simpático, né? Olha aqui, outras barracas aqui. E várias caravanas hoje de todo o estado do Ceará. Até de fora, de caravana de Mossoró, caravana do Piauí, caravana do Maranhão. Caravanas aqui para o Hallelujah da sua 26ª edição. Estamos chegando aqui na... Essa é aquela caminhadazinha, olha. Aquela comida que eu mostrei. 19 de julho, hoje é sexta-feira. Sexta-feira de Hallelujah, olha aqui a comida aí. Mais barraca, olha aí, ó. Você come aqui. Estamos chegando, estamos chegando, estamos chegando. Aqui daí, naquele caminhadinho. Aleluia, 26ª edição. Comunidade de Shalom promovendo aqui a cidade da paz, aqui do condomínio Uirapuru. São muita gente ainda. As pessoas... Olha aí, olha aí, ó. O cara filmando a nós aí, ó. Bichão é bom, viu? Acabou a água ou não tem água? Tem água, tem água. Água é do Real, tá? É água, viu? O cara é do boi, ó. É batatinha. Batatinha. Então você que vem para o Hallelujah, não precisa. Chegou, acabou. Cafézinho, eu já tomou um cafézinho, né? Vale é dourado, ó. Então estamos chegando aqui, ponto por ponto, aqui eu vou dar uma paladinha, né? Que a gente vai entrar. Aqui é antes de você chegar no condomínio Uirapuru. Então, aí aqui a gente entra na caminhada para a cidade da paz. Olha, nós vamos entrar aqui nesse espaço, nas últimas barracas, aqui o pessoal chegando, olha. Vou mostrar aqui para o pessoal chegando. Qual é o problema? Vou pegar. Basta aqui.